A riqueza histórica e as belezas naturais fazem de Candelária uma excelente opção turística. Fundada em 1633, já foram encontrados fósseis de animais pré-históricos. Outro atrativo é a Ponte do Império e a Escadaria de Pedras, erguidas no século XIX. O turista também pode visitar a Rota Caminho dos Tropeiros, que tem atrações como Aqueduto, Horto Medicinal, Museu Rural, O Engenho de Serra e Moinho Colonial. O município tem ainda uma bela decoração no centro da cidade e atrações gastronômicas nas comunidades do interior. Candelária é um município dotado de inúmeros pontos turísticos. Nós temos aqui belezas naturais, roteiros, caminhos, é muito forte a paleontologia, inclusive a nível internacional. Venham conhecer as nossas belezas e os nossos pontos turísticos. Visite Candelária, um município integrado à associação de turismo da região do Vale do Rio Pardo. Aturvarte.